Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 8 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para você não perder nada. Ares, você deve parar de se concentrar no exterior e se concentrar no seu interior. Muitas coisas não permitem que você fique calmo e você deve encontrar uma solução. Uma pessoa provavelmente aparecerá pedindo um empréstimo hoje, não concorde, pois será um dinheiro que você não verá em muito tempo, terá que remover seu medo e abrir as portas para novas opções e decisões. Não se esconda nem seja tímido, tire aquele lutador que quer chegar na frente a cada momento. A pior coisa que você pode fazer é ficar no mesmo lugar sem tentar, lembre-se que sempre que você faz isso nunca consegue nada. Você é totalmente capaz de alcançar o que se propôs a fazer. A lua de aquário se aproxima do sério Saturno nesta manhã, querido Ares, pedindo que você estabeleça limites saudáveis com seus feeds de mídia social, amigos carentes e colegas. Esse clima cósmico também pode destacar as injustiças que ocorrem em seu bairro ou comunidade, inspirando você a procurar maneiras de provocar mudanças. À medida que o dia se desenrola, sua mente e emoções podem parecer um pouco fora de seu controle, embora permitir-se rolar com essas vibrações imprevisíveis também pode trazer momentos de gênio. Você notará uma mudança mais tarde hoje à noite quando Luna entrar em peixes, pedindo para você desacelerar e entrar. Alguém querido ao seu coração está enfrentando algumas dificuldades e você terá que prestar um ouvido solidário hoje. As chances são grandes de você acabar se sentindo impaciente e frustrado com os problemas dessa pessoa, mas é vital que você dê seu apoio sem críticas. Pode influenciar uma amizade muito importante ou até mesmo uma parceria em sua vida. Embora você queira ser produtivo hoje, querido Ares, você está menos interessado em realizar suas atividades práticas do que em perseguir suas metas de felicidade. A Lua passa o dia em seu setor social e você tende a se concentrar em desejos e sonhos próximos ao seu coração. Você aprecia objetivos, interesses e pontos de vista compartilhados, e eles são mais evidentes em seus relacionamentos agora. Você geralmente tem suas prioridades corretas hoje, mas pode lutar contra alguma rebelião interior. Além disso, os planos podem não sair exatamente como esperado com a quadratura da Lua-Urano. Ainda assim, hoje é para recuperar o fôlego e prestar mais atenção aos seus sonhos, amizades ou aspirações. Você está especialmente interessado no que pode trazer para o mundo. Haverá mudanças em sua vida que irão estressá-lo e forçá-lo a concentrar sua atenção em trazer as coisas de volta ao equilíbrio. Você terá que aceitar a sua nova realidade, aceitar uma situação que será desagradável para você e encontrar uma saída para o seu impasse. Você fará sacrifícios para colocar a sua vida de volta em ordem. Certifique-se de manter um controle rígido sobre seu ego e prestar mais atenção a certos assuntos. Uma vez que esse período tenha passado, você se tornará autossuficiente e ganhará o controle de sua vida. Sua intuição está no auge e ajudando você a resolver alguns assuntos profissionais e financeiros que o intrigam há muito tempo. Siga seu instinto. Atualmente é muito confiável e o guiará na direção certa. Tente evitar gastos por impulso. Você está propenso a fazer planos que não são fundamentados na realidade. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você deve aprender a separar sua situação emocional de suas finanças, pois esses dois pontos não são compatíveis. Caso contrário, você poderá se encontrar em grandes problemas mais tarde. Hoje você precisa tomar decisões com base no que é mais viável para suas finanças. Nos dias seguintes, você provavelmente se sentirá um pouco pressionado por problemas financeiros. Tente colocar um pouco de sua parte para economizar o pouco ou muito que você conseguir. Se você se acostumar a fazer isso, verá que nas seguintes ocasiões em que as dívidas vierem em seus calcanhares você não se sentirá tão enforcado. Júpiter protege você financeiramente. Você encontrará o equilíbrio certo entre despesas obrigatórias, aluguel, crédito, contas, etc., e despesas acessórias. A nível profissional, é Mercúrio que o apoia. O dia deve ser tranquilo e, portanto, agradável. Seu trabalho encanta e suas relações com seus colegas são saudáveis. Se ocorrerem mudanças com você, não as recuse. Você deve aproveitar a oportunidade para mostrar suas habilidades e seus planos para o futuro. Uma série de sucessos maiores e menores estão previstos na frente da carreira hoje. Você pode receber algum pagamento por serviços prestados há algum tempo ou pode receber um bônus inesperado. Uma promoção tão esperada pode ser concedida a você ou você pode obter aquele escritório de canto cobiçado. Os desempregados ou aqueles que estavam fazendo compras porque queriam deixar o emprego atual receberão boas notícias hoje. Números da sorte. Seus números da sorte para 8 de setembro são. 18, 2, 40, 17, 32, 30. Amor diário. À medida que a lua prateado está crescendo em direção à plenitude, ela vai empinar entre um de seus lugares favoritos, Ares. Ela cantará enos de sua 11ª casa solar de euforia e alegria. Isso pode trazer uma vibe mais festiva e social ao seu dia, além de conectá-lo a muitos amigos. Este seria um ótimo momento para conhecer alguém novo em seu círculo, especialmente alguém que está aberto a ter uma conversa franca. Se comprometido, considere discutir com seu amante quem são seus amigos favoritos. O amor em sua vida não está indo bem, mas não desanime. Não se preocupe em procurar um parceiro neste dia, pois você só perderá tempo. O mais recomendado é que você passe mais tempo com sua família e amigos. É um dia perfeito para sair para conversar e conhecer novos lugares. Se você está há muito tempo não apenas por prazer, mas porque não encontrou ninguém com quem passar seus dias. Hoje é o dia certo para você se armar de coragem e mudar isso. As coisas podem acontecer onde você menos espere. Os nativos solitários não verão nada por enquanto. Mas tudo chega na hora certa para quem sabe esperar. Não se concentre em ser solteiro. Seus amigos próximos e familiares também precisam de atenção. Certifique-se de que todos ao seu redor estejam bem e não precisem de um ouvido atento, de um abraço reconfortante ou de bons conselhos. Se você estiver em um relacionamento, seu parceiro fará perguntas importantes. Aproveite o tempo para pensar sobre isso e não seja impulsivo para não machucá-lo. No trabalho. Levante-se e brilhe, ares. Você pode ter um início agitado para o seu dia de trabalho quando a lua em aquário quadratura urano retrógrado em touro e conjunção com Saturno retrógrado em aquário. Entre o quadrado surpreendente e a conjunção elétrica, você pode se sentir um pouco conectado. Alimentado por café e trânsitos cósmicos, você pode esperar realizar bastante esta manhã. Qualquer tensão perceptível também pode resultar em inovação. Mas a lua ficará sem curso mais tarde hoje, deduzindo que você pode se sentir visivelmente letárgico. Felizmente, sua manhã produtiva permite que você tenha uma tarde descontraída no trabalho. Você deve levar as coisas devagar e não se deixar levar por mais línguas em seu trabalho. Eles podem lhe dar confiança para liderar alguns trabalhos ou projetos importantes, então tente fazer o seu melhor para mostrar que você é alguém de grande valor e confiança. Se você tem um trabalho sedentário sem contato humano, terá dificuldade em manter o ânimo. Você terá que se forçar um pouco enquanto prospecta para encontrar outro emprego. A sorte estará com você. Os outros nativos ficarão satisfeitos com seu trabalho. Saúde. Tente ficar calmo, pois é provável que você caia em depressões ou algumas doenças variadas ou problemas de saúde que são causados pelo ritmo que você está tomando. Tente meditar um pouco para encontrar um momento de paz no seu dia e se sentir melhor. Você retornou ao esporte e isso é mérito seu. No entanto, sua intemperança habitual o leva a algum excesso e você pode sofrer com a presença prematura de urano. Suas ponturrilhas e tornozelos podem ficar tensos. Se você pratica corrida ou qualquer esporte que exija corrida, considere comprar sapatos adequados para não correr o risco de uma entorce. De qualquer forma, este novo estilo de vida saudável é bom para você. Você ganhou equilíbrio e autoconfiança. Você está relaxando no que diz respeito à sua rotina de saúde e condicionamento físico. Agora é hora de voltar aos trilhos. Caso contrário, todo o bom trabalho que você realizou na frente de fitness será em vão. No entanto, não se sobrecarregue, pois isso afetará seriamente sua motivação. Basta passar 30 minutos na academia hoje para voltar ao ritmo da coisa. Família e amigos. Você aprecia a doçura da vida que reina em sua casa. Seja com seus irmãos e irmãs, seus pais, seu cônjuge ou seus filhos, todos se comunicam com bondade, e os momentos de alegria são reis. Você também participa dessas boas ações porque atrasa seus discursos. Sua casa é um refúgio de paz onde você se abastece totalmente. Sua vida social também é rica. Tens amigos que te fazem muito bem e que te aconselham com grande precisão. Use a influência de Vênus para que seus entes queridos saibam o quanto você os ama. Claro, eles sabem que você os ama, mas é muito melhor ouvir você dizer ou ver você manifestar isso de vez em quando. Saiba que, quem não gosta, quem não demonstra seu carinho, sua beleza será fixada nos olhos de todos os espectadores quase. Será uma boa chance de encontrar seu ex e machucá-lo. Mas tome cuidado para não voltar para eles. Afinal, o passado deve permanecer no passado. Um de seus amigos pode precisar de sua ajuda na vida amorosa, mas não se esqueça de cuidar da sua. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! Tchau! Tchau!